Mano, você queria dar uma olhada aqui onde você sumiu aqui? Não sei, Matheus, você já tá gravando outro vídeo? Já, já, já tô gravando. Meu Deus, velho. Ah, mano, que bosta. Ela te pegou aqui na escada, não foi? Pegou, mano, me deu uma... Bateu uma madeira na... Não tem ninguém saindo aqui no celular. Não tá aí, não? Mano, será que ela levou o seu celular, velho? Que merda, que merda. Você não lembra de nada, né? Não, ela foi pra cima de mim. Vocês correu? A gente correu, mano. Pô, porque você não tá com uma pedra igual o Matheus fez. Não tinha nada, eu peguei o pau agora. É, a gente não conseguiu pegar nada, mano. Sei lá, o desespero na hora, mano. Um zumbi, sei lá, um bagulho estranho, mano. Agora, meu, no meu canal, se sair o vídeo lá, é vídeo do demônio andando com o meu celular, porque não tem o que sair no meu canal. A gente tem que recuperar, a gente tem que recuperar o seu celular pra conseguir postar os vídeos, mano. Galera, se esse vídeo sair, o Matheus só vai postar se tiver no meu também. Se não, eu fico sem série, velho. Não. Então, se estiver saindo aqui no canal do Matheus. Se estivesse saindo aqui no canal do Matheus, é porque a gente conseguiu encontrar o meu celular. Sim. Se não, mano, não vale postar só um postar, entendeu? Mas vamos, vamos. Mano, mas tem que achar se soar. Pô, que merda, hein, velho. Tá no máximo aí a minha luz? Tá no máximo. Tá com a bateria, tá com o? Tá doido, três, caiu mais um. Pelo amor de Deus, velho. Tô comendo também de acabar essa bateria. E esse negócio, quanto tempo dura? Cinco, não? Cinco horas, você falou? É, porém eu tô usando desde ontem, né, velho. Põe na minha, ô. Na moral, ali eu tomei um... Que? Não, parece que algum bagulho lá atrás. Eu tomei uma coisada aqui no pescoço, mano. Não sei, velho, o que era. Não acho, velho. Tá machucado? Aqui? Não. Será que é, tipo... Não. E eu senti um cheiro forte, mano. Não sei se é álcool, algum bagulho assim, pra me deixar desmaiar, mano. Credo, mano. Porque me machucou aqui, bateu aqui, acho que tipo, me pegou aqui e botou um bagulho no meu nariz, que eu respirei e desmaiei, mano, na hora. Sério? Juro. Aquele bicho é todo podre, deve ser a própria mão dele. É, vai saber. Aquele bagulho é muito... E outra coisa, mano. Pô, você acha que é uma pessoa? É, eu bati a mão na cara antes, velho. É, pele. Pele mesmo. Se for maquiagem, máscara... É, então, é isso que eu tava pensando na cara. É real. Eu botei a mão dentro da boca e puxei, mano. Antes de me pegar, velho. Nossa, velho. Mano, parece que... Juro. Juro. É, então. Vamos pro Daniel, isso mesmo, mano. Mano. E agora? Onde a gente vai achar seu celular, velho? Você lembra da onde você veio correndo? Eu tava aqui, ó. Tava aqui no chão. Ela me estourou aqui, ó. Foi aqui que a gente viu o barulho, que a gente saiu correndo pra lá. Foi aqui. Foi mesmo? Foi. Como é assim, mano? Mano, vê se fica... Porque aqui, ó... Lá em cima no mato, você falando? É, porque eu ouvi alguma coisa no mato, velho. Então, acho que vale a pena a gente ir pra lá. Então, vamos. Por que será que... sei lá. Por que será que ela pegou ele e não matou ele, velho? É estranho. Eu não queria que você tivesse morrido. Vamos lá. Vamos lá. Tem coragem? Vamos, vai. Vamos lá, Daniel. A gente tem que achar esse celular, mano. E o Daniel, você tá com um pedaço de pau, mano. Qualquer coisa, velho. Não, vai ainda. Eu tô iluminando aqui. Você podia ir na frente, né? Vai na frente, Daniel. Vai na frente. Ah, então eu vou dar um pau pra vocês. Vai na frente. Não, regaça aí, mano. Você tá com a madeira, velho. Meu, bom que o Daniel tá com pau na mão, mano. Sim, mano. Cuidado aí, velho. Qualquer coisa, você tem que pau na mão, velho. Você é louco, aquela velha lá, mano. Pelo amor de Deus. Olha as árvores. Filma pra cima aí. Perigo. Mano, pra lá tem o quê? Não sei. Ninguém foi lá. Sei que foi aquela coisa. O quê? Tem um negócio abandonado lá também. Cachorro, parece. Tem que achar onde ela fica, mano. Onde ela fica. Que aí, não sei lá. Então, a gente foi lá embaixo. Mano, a gente foi lá embaixo. Tá no meu vídeo. Um monte... O chão, assim, cheio de areia. É mó bizarro. Tinha um buraco na parede. Tem buraco lá no cachorro. Mano, é muito estranho. Porque aqui eu tô no canal do Matheus agora. Então, tipo, tá completamente bugado que eu tô no seu canal e tô sem meu celular. Eu não sei o que eu vou encontrar no meu celular. Sim. É muito estranho, galera. Se a gente achasse o seu celular, né? Que você não sabe nem... Tá ca... Peste do bicho lá, eu acho, mano. Aqui é a caixa d'água. Como é essa aí? Mais túmulo. Não é? Vai, velho. Calma. O Daniel, você podia ir na frente, né, mano? Vai na frente. Aí você vai iluminando o caminho. Isso tá contado. Essa luz é muito boa, mano. O que que é isso aí? É um muro? Aqui no lugar lá, Matheus. Pô, tem um muro aí, velho. Então, ali a gente não chegou a entrar. A gente só passou na frente. Ah, é verdade, né? A gente já veio aqui uma vez. Matheus, parece aquela lanterna. Você tá andando com ela, Didi. Você acha que a gente entra aqui, mano? Fica perto aí, mano. Vamos, vamos, vamos entrar. Puta, não dá pra entrar aqui, mano. Pera, não é aqui. Não sei, mano. Tem muito mato aqui, velho. Onde a gente tá, mano? Será que ela mora aqui? Será que ela mora aqui? O que que é isso, Daniel? Parece um banheiro, mano. Fica perto aí, mano. Tô perto, cara. Relaxa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aí? Olha no chão, vê se tem um celular, alguma coisa. Olha no direito. É um banheiro mesmo isso aqui, mano. Tá bem abandonado. Olha ali, olha mais pra frente. Vai um pouquinho mais pra frente só, Daniel. Vai ali, Matheus. Vai pra frente. Tá perto, mano. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um bichinho aqui no canto, ó. Um sapinho. Vai gatinho. Tá uma perereca, eu acho. É do banheiro mesmo, ó. Tem uma perereca ali, ó. Olha aqui pra baixo, mano. Aqui, aqui, ó. Ô, meu celular tá gravando aqui. Olha a lanterna aqui ligada, ó. Pera aí, que merda é essa? Pera aí, é seu celular, seu celular. Meu celular mesmo, mano. Sim, mano. Pega aí. Você não pegou, não? Pega aí, pega aí. Eu acho que é ele mesmo, velho. Ai. É meu celular, velho. Tá gravando. Ixi, parou de gravar. Pera aí. Parou de gravar, meu celular, mas agora voltou a gravar. Galera, é o seguinte, eu encontrei meu celular com o vídeo rodando, velho. Já tava aqui trinta e poucos minutos, velho. Caraca, mano. Não sei, vamos sair daqui. Daniel, vai reto. Vai reto. Daniel, joga. O que tá fazendo aqui, velho? Legal. É, não, não. O que tá fazendo aqui? A gente tá fazendo aqui é o que. A gente tá fazendo aqui, gente. Vai ferrar e a gente tá fazendo aqui. Galera. Parou. Pra cima, velho. Ela tá vindo pra cima, Matheus. Galera. Daniel, joga a luz aqui, velho. Comece a chover, mano. Você tem que pegar uma pau aí? Eu coloco. Pega a madeira, tá na cabeça dela. Ela virou, ela virou, ela virou. Ela foi ver o seu celular, o seu celular tava... Mano, corre, mano. Corre, 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 vem, 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 vem. Galera, vamos acordar. Começou a chover, vamos começar a chover. Guarda o seu celular, você não vai estragar, velho. Vem. Guarda o seu celular. E aí 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 E aí